Sejam todos bem-vindos. Vamos dar continuidade à programação da nossa jornada de debates, histórias e ofícios do território. Lembrando que a exposição continua aberta à visitação no antigo cinema. Essa é uma iniciativa do Museu do Território de Paraty, da Associação Casa Azul e do Ministério da Cultura, com patrocínio do BNDES. Vamos rodar a vinheta? O BNDES financia empreendimentos em todos os setores da economia, na indústria, nos serviços, na infraestrutura, no agronegócio, na cultura, no meio ambiente. Esses financiamentos movimentam a economia, melhoram as condições de vida da população e reduzem desigualdades sociais e regionais. Quando o BNDES financia ou apoia o projeto, transforma a vida de muita gente. BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento. Ok. Convido, então, o Paulo Werneck, por favor, que dará início a esta sessão do Patrimônio Material ao Patrimônio Imaterial. Paulo. Obrigado. Gostaria de chamar o nosso convidado, o Ângelo Oswaldo, por favor. O Adriano Paulo, presidente do Brasilia do Museu. E eu gostaria de pedir, de informar ao público que, infelizmente, a nossa segunda convidada para essa mesa, Luciane Gorgulho, do BNDES, não pôde comparecer. Ela nos avisou. É uma pena que ela não possa vir, mas nós compreendemos. E vamos adiante aqui com o Ângelo. Muito obrigado, Ângelo, pela sua presença. É uma grande honra para a gente estar aqui com você, dando início às atividades do Museu do Território e à exposição Histórias e Ofícios do Território, que é uma realização da Casa Azul. É muito legal que a gente esteja começando também as nossas atividades do começo, porque, se nós temos aqui a presença de ouro preto em Paraty, então nós estamos começando do começo, que é o caminho do ouro, duas pontas que estão se juntando novamente, depois de tantos períodos históricos que essas duas cidades viveram. São cidades distantes, porém irmãs com muitas semelhanças, muitas coincidências. Ambas preservaram de maneira notável, exemplar no Brasil, o seu patrimônio histórico. Ambas conservaram modos de viver que são muito peculiares. Ambas atraíram visitantes de todas as partes do mundo, do Brasil, se tornaram centros culturais cosmopolitas, recebendo gente de todo tipo, sendo palco de revoluções de costumes. Então, é uma honra que nós vamos falar sobre tudo isso. E vamos falar também sobre os museus brasileiros, sobre as atividades do Ângelo na cultura de ouro preto e na política também. Então, muito obrigado, Ângelo. Gostaria de saber se você quer fazer uma saudação inicial ou já posso começar perguntando. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar o Paulo Werneck e todos os presentes. É sempre uma alegria voltar a Paraty. Eu tenho hoje até razões de trabalho para tentar vir sempre a Paraty, uma vez que sou presidente do Instituto Brasileiro de Museus, vinculado ao Ministério da Cultura, e temos em Paraty dois museus diretamente ligados ao Ibram. O Ibram é uma costela do IFAM, que deu origem a uma musa, esse Instituto Brasileiro de Museus, ou seja, um organismo do governo federal no quadro do Ministério da Cultura, voltado para a construção de uma política brasileira de museus. Nós nos dirigimos a 3.500 museus existentes hoje no Brasil, que formam o nosso chamado campo museal brasileiro, mas temos 30 instituições museológicas que vêm da tradição do IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e estão hoje instaladas no contexto direto da administração do Ibram. E aqui em Paraty nós temos o Museu de Arte Sacra de Santa Rita, as obras de recuperação da Igreja de Santa Rita e, portanto, do espaço museológico estão chegando ao final, e nós vamos começar também a recuperação do Forte Defensor Perpétuo, que é outro museu ligado ao Ibram. E eu registro a presença aqui entre nós do Júlio César Dantas, que é o dinâmico e competente diretor de ambos os museus do nosso Museu de Arte Sacra, na Igreja de Santa Rita e do Forte Defensor Perpétuo. Gostaria também de saudar aqui a presença de um casal muito amigo, fico feliz de vê-los em Paraty. Uma vez fui procurá-los em Guaratinguetá e eles estavam aqui em Paraty. Feliz milho, eu cheguei hoje e eles não estão em Guaratinguetá, se acham exatamente aqui. O grande artista plástico, desenhista Tom Maia, que é o retratista das cidades históricas do Brasil, ele tem feito imagens maravilhosas de praticamente todas as cidades tombadas do Brasil, dos nossos principais monumentos registrados pelo IFAM. e a sua mulher, Tereza Regina de Camargo Maia, que escreve os textos, que ilustram também as ilustrações do Tom. Em prosa poética e historiográfica, ela acompanha o trabalho de desenho magnífico do Tom. e ela dirige o Museu de Guaratinguetá na casa de Santo Frei Antônio Galvão. Eu já estive, foi quando nós nos desencontramos, foi quando eu passei por lá. E outros amigos que tenho prazer de rever em Paraty, há, como o Paulo Werner colocou, uma afinidade muito grande entre Ouro Preto e Paraty. Estamos em extremos, mas essa linha foi desenhada no mesmo período histórico. Paraty foi o primeiro porto de escoamento do ouro das Minas Gerais. E, durante alguns anos, especialmente ainda no século XVII, foi através do porto de Paraty que o primeiro ouro de Minas Gerais embarcou para Lisboa. Daí as fortificações, daí o crescimento da cidade. E, em seguida, ela entrou em declínio, ou não tanto como se diz que teria decaído tanto, mas ela se voltou para outras atividades, se consagrou ao ciclo da cana-de-açúcar e dos engenhos, uma vez que o porto do ouro passou a ser o Rio de Janeiro, com a abertura do Caminho Novo, por Garcia Rodrigues Paz, o filho de Fernão Dias, que abriu uma picada pela Mata Atlântica, subindo, escalando a Serra do Mar, depois a Serra da Mantiqueira, e chegou à Barbacena, a região de Barbacena, onde havia a fazenda da borda do campo, que está lá até hoje, é uma espécie de fortaleza dos primórdios de Minas Gerais, fica no município de Antônio Carlos, antigo Campolídia, ao lado de Barbacena, e lá havia uma pequena igreja de Nossa Senhora do Pilar, uma capela com copiar, aquela varanda coberta, e depois Barbacena vai surgir como um arraial com o nome de Igreja Nova, porque se construiu a igreja de Nossa Senhora da Piedade, pelo mestre José Fernandes Pinto Alpoim, o mesmo que construiu a Casa do Trem, no Rio de Janeiro, e o Palácio dos Governadores, em Vila Rica, mas Barbacena era ali aquela sentinela onde se bifurcava o caminho das minas. À direita, como diz até um poema famoso de Tomás Antônio Gonzaga, ele na prisão, se lembrando de Marília, e pede ao sonoro passarinho, que vá viajando por Minas Gerais e tome na Igreja Nova o direito lado, esse direito lado é a estrada real que conduzia a Vila Rica de Ouro Preto. E, do lado esquerdo, ela descia para o Campo das Vertentes, para o Rio das Mortes, para São José del Rei, hoje Tiradentes, e São João del Rei, que conservou o nome. São João del Rei diz que se chama São João del Rei não por causa do rei, mas por causa do bandeirante Tomé Portes del Rei, que foi o fundador do Arraial. E São José del Rei, que tinha esse nome por causa do rei Dom José I, que era, então, o príncipe herdeiro de Portugal. São José del Rei foi o nome mudado para Tiradentes, Tiradentes, o terceiro ato republicano do governo de Minas Gerais, em 1889, porque Tiradentes nasceu na fazenda do Pombal, que ficava no termo de São José del Rei, às margens do Rio das Mortes. Então, nós vemos que esse caminho, eu já estou lá no caminho novo, esse caminho novo esvaziou o caminho velho, que subia aqui pela serra, que passava por São Paulo, que ia pela estrada de Cunha, que subia, mais ou menos na rota dos bandeirantes. Os bandeirantes saíram de São Paulo e vieram pelo Vale do Paraíba do Sul, vendo aquela muralha enorme, a Serra da Mantiqueira, e tentando passar. Daí, aqueles lugares chamados Passa 4, Passa 20, porque eram as passagens que se abriam nos desfiladeiros da Serra da Mantiqueira. A Serra da Mantiqueira, assim chamada pelos índios, é uma etimologia muito bonita, era a Mantiqueira, lugar onde a chuva dorme, ou chuva dormida. A montanha tão grande, com aquele dorso enorme, e eles viam a umidade, a água descendo pelas pedras, então, eles achavam que a chuva dormia lá em cima, e, por isso, ela escorria pelas encostas da Mantiqueira. Era a Mantiqueira, lugar da chuva dormida, onde a chuva dorme. E os bandeirantes conseguiram passar ali. Desde 1640, quando se restabeleceu a independência de Portugal, a restauração da autonomia de Portugal, da independência de Portugal, depois de 60 anos de domínio espanhol, de 1580 a 1640, Portugal pertenceu à Espanha. Portugal que era dona do mundo, Portugal que tinha um mundo inteiro nas mãos. Teve o seu jovem rei Sebastião desaparecido na Batalha de Alcácer-Quibir, em 1578, no norte da África, no Marrocos. A sucessão foi muito complicada, o cardeal Henrique assumiu, morreu, e Felipe II, de Espanha, morou dois anos em Lisboa para consolidar a integração do império português ao império espanhol. Com isso, então, as coisas no Brasil ficaram mais ou menos paralisadas. O Brasil tinha passado, já na segunda metade do século XVI, a experimentar algumas iniciativas mais arrojadas de desenvolvimento, com as capitanias hereditárias e o governo geral colocado na Bahia, por Tomé de Sousa, o Brasil ficou mais ou menos estagnado e ainda teve que lutar pela expulsão dos holandeses, que exatamente na primeira metade do século XVII ocuparam o nordeste da nossa região, da América do Sul. O que acontece, então, é que, com a volta da autonomia portuguesa, da restauração do trono português pelo duque de Bragança, esse novo rei, o rei Dom João IV, vai pedir aos paulistas que encontrem o ouro, porque os paulistas eram os colonos mais adentrados, que mais conheciam o interior. Eles haviam escalado com os jesuítas a Serra do Mar, entrado pelo planalto de Piratininga, criado o colégio. Os jesuítas criaram o colégio em 1554, exatamente para proteger os índios, mas foi a partir dali do colégio que os paulistas começaram a ir pelo Tietê até o Paraná, aprisionar os índios, que eles chamavam de bugres, que eram os búlgaros, eram, na Europa, vistos como os bárbaros, então, os portugueses chamavam os índios de bugres, que eram os búlgaros. Nossa presidente Dilma Rousseff era descendente de búlgaros. O pai dela era Pedro. Pedro Rousseff era búlgaro, morava em Belo Horizonte. E os búlgaros eram trazidos e vendidos em São Vicente para trabalhar nas lavouras do Nordeste, nas lavouras de cana e nos engenhos de açúcar. E os bandeirantes, os paulistas, então, saíam pelo território, eles desciam o rio Paraná, iam até a região do Paraguai, das missões e tudo, para aprisionar os índios. E o rei começa a pedir a eles que encontrem o ouro, porque não era possível que Deus tivesse reservado o ouro e os tesouros da América apenas para os espanhóis. Os portugueses, sendo catolicíssimos, achavam que seria uma injustiça que Deus jamais praticaria não guardar também uma parte para eles. E o rei que consagrou o reino à Nossa Senhora da Conceição, consagrou também o ciclo da descoberta do ouro, as bandeiras, à Nossa Senhora da Conceição. Daí nós vamos ver as primeiras igrejas de Minas, de Sabará, de Raposos, de Piranga, de Ouro Preto, do Cerro. São todas igrejas dedicadas à Nossa Senhora da Conceição, que protegeu esse ciclo. E, quando eles chegaram lá, encontraram o ouro. A bandeira de Fernão Dias saiu em 1674 e ela teve uma sorte, porque ela chegou, ela atravessou a Mantiqueira, foi andando ali, chegando pela região de São João do El Rey, foi mais adiante. Quando os bandeirantes chegavam ali no sul de Minas, eles se perdiam pelo Rio Grande. eles não passavam muito na bacia do Rio Grande, eles ficavam ali meio perdidos. Mas, Fernão Dias ultrapassou o Rio Grande e chegou ao Rio Paralpeba, que está adiante de Barbacena, mas na região da cidade de Conselheiro Lafayette. Ele nasce por ali e atravessa a região central de Minas Gerais, indo para o Rio São Francisco. Ele é afluente do São Francisco. E, pelo Paralpeba, Fernão Dias subiu e chegou à região do Sumidouro, um pouco acima de Lagoa Santa, de Pedro Leopoldo, além, a noroeste de Belo Horizonte. E foi lá que Borba Gato, perguntando aos índios onde tinha o ouro, gente, Fernão Dias, Borba Gato perguntando mas onde está o ouro? Os índios não conheciam nada daquilo que não estava na natureza. Então, eu podia mostrar para ele uma cruz de ouro, uma faca, um metal, uma moeda de ouro porque eles não iam identificar aquilo em lugar nenhum. Mas, eles ficaram impressionados com a explicação dos bandeirantes de que estavam procurando uma coisa que brilhava, beraba ou verava. Veraba ou beraba é uma palavra em tupi que significa brilhante. Itaverava ou Itaperaba, pedra brilhante. A cidade de Uberaba é Iberaba, é água que brilha, a água do Rio Grande, lá no Triângulo Mineiro. Mas, Itaverava, tem muitas Itaveravas, aí ou Itaperaba, a pedra que brilha. E, eles falaram para o Borba Gato, é ali, a Itaperaba, a pedra grande que brilha. e o Borba Gato sai da bandeira de Fernão Dias e vai andando mais a leste. E, ele encontra Itaberaba Sul, que é a chamada Serra da Piedade, uma serra magnífica de 2 mil metros de altitude, que se vê muito bem no belo horizonte da capital mineira e onde há hoje uma ermida que um eremita português Antônio Bracarena criou no século XVIII com uma pietá do Aleijadinho. Mas, o Borba Gato chegou ali e viu que ali aquilo não era nada, aquilo não era ouro, era minério de ferro, era hematita. O que brilhava era a hematita molhada e os raios do sol batendo aquilo reverberava. Mas, logo abaixo, num rio nascido ali naquelas encostas, nos alcantins, havia muito ouro e eles deram o nome de rio Sabará, que sai no rio das velhas, que era o Guaicui. Iguaicui, na linguagem dos índios, era o rio das velhas tribos ou o rio das tribos ancestrais. É uma coisa muito curiosa porque essa região teve as palafitas de 10 mil anos atrás e teve as pinturas rupestres. Estão até hoje lá nas grutas daquela região toda do Cáster, de Lagoa Santa, as pinturas das tribos ancestrais, de onde vem o nome do rio das velhas tribos, traduzido em português como o rio das velhas. E aí, a palavra Itaverá Vassu virou, por corruptela, Sabará, Bussu, Sabará, é a cidade de Sabará, uma das primeiras fundações dos bandeirantes, uma cidade fundada por Boba Gato. Com a descoberta desse ouro, era preciso escoá-lo. O governador do Rio de Janeiro passa imediatamente a ter, da capitania do Rio de Janeiro, passa a ter imediatamente autoridade sobre a região de Minas Gerais, que era uma região de terras desconhecidas. Punham nas cartas terra ignota, terras desconhecidas. A capitania do Rio ficava com o Frei Vicente Salvador, tinha falado que os portugueses eram caranguejos, não saiam da areia, não saiam do litoral. E o governador do Rio de Janeiro começa a tomar as primeiras providências. Não existia a capitania de São Paulo. A região de São Paulo pertencia também ao Rio de Janeiro, porque duas capitanias, ou havia a capitania de São Vicente, que pegava uma parte de São Paulo, duas outras capitanias não foram implantadas. A capitania de Angra dos Reis, que estava incorporada ao Rio de Janeiro, e a capitania de Itanhaém, que estava incorporada a São Vicente, que seria a região mais ao sul de São Paulo e de São Vicente. Mas a capitania de São Vicente não teve o privilégio de assumir as Minas Gerais. Foi a capitania do Rio de Janeiro. E o governador começa a tomar providências e faz com que, seguindo a rota dos bandeirantes, o ouro viesse a ser embarcado aqui em Paraty. Então, isso aconteceu, vamos dizer, de 1780, quando começa a haver já a organização do embarque de ouro e de ouro em pó em primeiro lugar, ou de ouro em pepita, que era levado... Quando levaram para o governador do Rio de Janeiro uma pepita escura, negra, ninguém sabia o que era aquilo, ele manda verificar, foi o chamado ouro preto, porque é o ouro recoberto por uma camada de óxido de ferro. Daí que vem o nome ouro preto. Muitos turistas chegam e perguntam se é por causa de petróleo, por que chama ouro preto. É muito engraçado isso, até porque muitos argentinos chegam e pensam que o alejadinho é alejandrito, o alejandrinho, um Alexandre, escultor, que foi ali, um alejandrito. Eu falo, não é alejandrito, é alejionadito. Isso que tem o alejadinho, estropiadito. Mas o ouro preto, então, foi aí descoberto um ouro da melhor qualidade, que é o ouro que vinha dentro do minério de ferro. Até hoje, nós temos grandes jazimentos de minério de ferro, grandes explorações de minério e exportação de minério que sai, como diz aquele poema do Carlos Drummond de Andrade, no maior trem do mundo que leva a menor partícula do mundo, que é o meu coração, Itabirano, esse maior trem do mundo continua descendo as montanhas de Minas com esse minério de ferro. E houve essa ligação por longo tempo, até 1701, com Paraty, e Paraty cresceu, a gente vê o traçado, a cidade segue a famosa quadrícula que os espanhóis adotaram na maioria de suas cidades, os portugueses eram um pouco desplicentes para isso, mas, por ser Paraty uma região muito plana, foi facilmente implantada aqui a quadrícula. A cidade se organizou e se preparou para ser o grande centro portuário de exportação do ouro, tomando, como eu disse, a rota dos bandeirantes. Logo depois, então, aparece esse caminho novo e o Rio de Janeiro também, como sede da capitania, e a querer a primazia de ter ali ao lado do passo do governador, capitão general da capitania do Rio de Janeiro, que depois foi passo real, passo imperial, sede dos correios, e hoje é outra vez o passo imperial do Rio de Janeiro, ele queria ter ali no cais ao lado o desembarque, o desembarque e o desembarque de ouro. Você sabe que a Avenida Brasil é muito recente, a Avenida Brasil no Rio de Janeiro é dos anos 40. Oswaldo Cruz ia para Manguinhos de barco, ele tomava o barco ali no cais das barcas, no cais do passo, na Praça 15, e ia de barco, ia-se de barco para o Instituto de Manguinhos. A Avenida Brasil é recente. Também, o caminho para as minas começava no Porto da Estrela, no final da Baía da Guanabara, ainda remanescente do Porto da Estrela. Muitos viajantes desenharam, como o Tom faz esses desenhos todos, muitos registraram ali uma casa de colunas e alguns barcos aguardando os viajantes que desciam e subiam nas mulas à Serra do Mar, ali é que começava o caminho das minas, ou o caminho novo para as Minas Gerais. E o ouro, então, passa a descer ali e é levado de barco, em barcos menores, até a Praça 15, até o Porto do Rio de Janeiro, onde era, então, embarcado para Portugal. Portugal foi uma grande parte para o Vaticano, para Roma, sobretudo no reinado de Dom João V, de 1706 a 1750. Ele é um rei catolicíssimo, ele fez grandes atos generosos com o papado e ele queria títulos e distinções para a monarquia portuguesa. e foi, então, que o rei de Portugal recebe o título de rei fidelíssimo e o cardeal de Lisboa o título de cardeal patriarca do Ocidente, além de vários outros títulos que foram sendo dados e atribuídos a instituições religiosas de Portugal. Isso, nesse apogeu do ouro que toma conta da primeira metade do século XVIII. Nós vamos viver, desde o final do século XVII até mais ou menos 1750, o período, para fazer um pleonato, o período áureo do ouro, porque é o momento em que a mineração atinge o seu clímax com a exportação de dezenas, centenas de arrobas de ouro para Portugal. E Portugal assina também o tratado de Methuen em 1713 com a Inglaterra. É um tratado comercial que, em princípio, poderia favorecer Portugal, mas vai favorecer, sobretudo, o desenvolvimento industrial britânico, o que engendra o próprio processo da Revolução Industrial na Inglaterra, financiado com o ouro de Minas, porque, no balanço de pagamentos, a diferença era coberta pelo ouro do Brasil. Os portugueses compravam todos os manufaturados da Inglaterra, a Inglaterra comprava a produção vinícola de Portugal, a diferença ia em ouro, o que permitiu à Inglaterra um desenvolvimento industrial, a sua economia efervesceu naquele período. E nós vemos que Paraty e Ouro Preto, hoje, podem conservar algumas características de cidades que nasceram sob esse primado do ouro. O ouro brasileiro, descoberto no final do século XVII, ele impulsionou um renascimento do barroco. Se nós podemos dizer assim, o barroco é uma arte do século XVII, especialmente na Europa e na América Hispânica. O barroco já surge na metade do século XVI, com um grande movimento que havia em Roma, sobretudo com a criação da Companhia de Jesus. os jesuítas vão tomar o barroco como o seu estilo, a sua arte, o seu estado de espírito, a sua maneira de ver a vida, o seu estilo de vida. E isso facilita também a irradiação, a projeção do primado do barroco pelo mundo afora. E o próprio Miguel Ângelo já tinha, no final da sua obra, já uma perspectiva barroquizante. O barroco vem, então, na segunda metade do século XVI, ele empalma o século XVII e ele ressurge no Brasil de uma maneira vigorosa graças ao ouro, para render graças a Deus. Pela riqueza fácil, finalmente encontrada, desde a chegada dos portugueses ao Brasil, procurava-se o ouro. mestor Goulart Reis lembra que o ouro nunca deixou de existir ou de dar sinais de que ele estava aí. Devia-se procurá-lo bem que ele ia aparecer de uma hora para a outra. Ele distingue o que ele chama de paulistas, as pessoas que estavam em São Paulo, ali ao redor da vila de São Paulo, e já no norte, os paulistas chamavam o Vale do Paraíba de norte, daí a parecida do norte, porque o Vale do Paraíba era o norte de São Paulo. E Nestor Goulart Reis, que é um estudioso da cidade colonial brasileira, ele chama a atenção para os sulistas. Os sulistas eram um grupo de pessoas que eram mais ou menos nômades. Eles andaram pelo interior de São Paulo, pelo Paraná, eles é que acharam aquele ouro de Paranaguá, um primeiro ouro que teria aparecido em Paranaguá, no litoral do Paraná. Eles chegaram até ao interior do Rio Grande do Sul e, é claro, que nas aluviões encontravam alguma faísca de ouro, algumas pepitas, algum resíduo aluvionário de ouro e isso fazia com que eles andassem onde alguém dissesse, ali tem, eles largavam tudo o lugar e iam para lá. Foi essa gente toda que se deslocou para Minas Gerais no final do século XVII. Os paulistas bandeirantes que passaram determinadamente, eles andavam espalhados procurando, foram para lá e os sulistas, aqueles que acampavam aqui e acolá, não agiam como os bandeirantes, os bandeirantes eram expedicionários, eram sertanistas que iam para dentro do sertão para procurar o ouro, objetivamente. Esses sulistas, assim chamado, chamados pelo Goulart Reis, eles estavam procurando o ouro onde estivessem, onde eles exploravam ali naquele lugar e iam para adiante consultando os índios, procurando coisas douradas, coisas brilhantes, onde é que eles iam achar isso. Essa gente toda foi para Minas Gerais, aí houve uma conflagração muito grande. A Guerra dos Emboabas foi uma luta entre os paulistas e os não paulistas, porque o rei havia prometido a governança do território do ouro aos paulistas, tanto que em 1720, em 1709, logo no começo, para cumprir a promessa de Dom João IV, seu bisavô, Dom João V, criou a Capitania de São Paulo e Minas de Ouro. O território das minas passa a ser um distrito da Capitania de São Paulo emancipada da Capitania do Rio de Janeiro e com a extinção da Capitania de São Vicente. São Paulo passa a ser uma capitania poderosa. Mas o governador de São Paulo e Minas, ele vinha de Portugal, subia até a Vila de São Paulo, tomava posse perante a Câmara Municipal, tinha um TEDEUM e ele passava às Minas, onde assistia, para usar palavras do século XVIII, passava às Minas, quer dizer, ele viajava para Minas Gerais, onde assistia, era onde ele morava. Então, o governador morava na região do Ouro Preto, onde o governador Antônio de Albuquerque Coelho de Carvalho, que tinha sido governador do Rio de Janeiro, transferido para São Paulo, para ficar à frente de São Paulo e Minas, ele cria, em 1711, dois anos depois de ter assumido o cargo de governador e capitão-general, ele cria as três primeiras vilas, a Vila do Ribeirão do Carmo, que é Mariana, Vila Rica, que é Ouro Preto, e a Vila Real de Nossa Senhora da Conceição de Sabará, que conservou esse nome, a Corruptela de Sabará-Bussu. E começa toda essa organização, mas, em meio à Guerra dos Emboabas, o enfrentamento entre os portugueses e os paulistas, porque os paulistas disseram, a capitania é nossa, o governador é português, mas o rei nos prometeu, é a palavra do rei, ele nos prometeu que os paulistas teriam hegemonia aqui, e eles queriam expulsar quem não era paulista, e quem não era paulista? Portugueses, fluminenses, baianos, pernambucanos, os pernambucanos largaram os engenhos, os baianos deixaram seus comércios, os fluminenses abandonaram a cidade, subiram para Minas Gerais, porque havia ouro em abundância. Houve, em 1701, uma fome terrível em Minas Gerais, nessa região das minas, porque houve um desabastecimento, uma galinha custava na região de Ouro Preto o preço de uma vaca no Rio de Janeiro, em termos de ouro, porque era difícil, os bandeirantes plantavam, eles eram organizados, por isso que eu distingui os bandeirantes dos sulistas, os bandeirantes eles plantavam roçados de milho, porque não sabiam o que ia encontrar adiante, então eles iam marcando o caminho também para ter alimentação na volta, na ida e na volta, e para poderem avançar mais, eles têm várias cidades em Minas que tinham roças grandes, roças novas, eles iam plantando as roças de milho para terem alimentação. Em 1701, já tinham abandonado tudo, naquele período, foi o ano que se abriu o caminho novo, exatamente porque havia uma crise tremenda, e nessa crise é que começa o ciclo do Rio de Janeiro, Paraty de um lado, e as vilas de Minas Gerais do outro. Minas Gerais vai ser a primeira sociedade urbana do Brasil, ela vai acolher a primeira sociedade urbana do Brasil com a criação dessas vilas reais, são 14 vilas, 16 vilas criadas no período colonial, e 14 efetivamente implantadas, quer dizer, eram as sedes municipais, vila é o que nós entendemos hoje por cidade, é uma sede municipal, a única cidade de Minas Gerais no século XVIII foi Mariana, que era a vila do Carmo, elevada à condição de cidade de Mariana por Dom João V, para ser a sede do bispado, porque o bispo só pode ter a sua cátedra numa cidade, é um título honorífico que se dá a uma vila. A segunda vila foi Ouro Preto, em 1823, Dom Pedro I dá a Ouro Preto o título de Imperial Cidade de Ouro Preto, capital de Minas Gerais, e é curioso que no ato ele faz uma referência às lutas da cidade, indiretamente ele está mencionando a própria Inconfidência Mineira, porque ele faz referência às lutas da cidade pela independência do Brasil. Então, nós vamos ter Paraty, que ficou mais ou menos parada no tempo, no século XVIII, já depois da abertura do Caminho Novo, e Ouro Preto, que vai ficar estagnada no século XIX, com a decadência do ouro. Embora ela continue como a reumática e burocrática capital da província, Ouro Preto é uma cidade parada no tempo e fazia-se até um jogo dizendo que a Vila Rica tinha virado Vila Pobre, porque Ouro Preto estava esvaziada, tinha a sede do governo, mas a cidade que vai tomar um impulso no século XIX, até acolhendo a primeira indústria mineira, é São João del Rey, que, em 1881, inaugura uma estrada de ferro direta para o Rio de Janeiro, saindo da estrada Pedro II de Barbacena, um ramal construído pelos próprios empresários de São João del Rey, para estimular o desenvolvimento da região. A estrada de ferro só vai chegar a Ouro Preto em 1889. E São João torna-se uma cidade com muita atividade industrial e Juiz de Fora, que é chamada Manchester Mineira, é uma cidade industrial. Ela corresponde a esse modelo Londres, o Rio de Janeiro, a capital, Beth, Petrópolis e Manchester é Juiz de Fora numa leitura vitoriana do Brasil do século XIX. Juiz de Fora tem a primeira indústria, o Mariano Procópio, um grande empresário que abre e constrói a estrada macadamizada entre Juiz de Fora e Petrópolis. Ele impulsiona o desenvolvimento industrial de Juiz de Fora e da zona da mata. Então, Ouro Preto é uma cidade que está estagnada e Paraty também ficou assim. de forma que nós podemos dizer que o empobrecimento de ambas as cidades permitiu que elas conservassem as suas características originais, as suas características dos 700. Se elas tivessem passado por um processo qualquer outro de transformação socioeconômica, elas não teriam conservado o quadro urbanístico e arquitetônico e paisagístico que conseguiram segurar. Nem o patrimônio imaterial talvez tivesse resistido, porque patrimônio material e patrimônio imaterial são indissociáveis. Já tentaram até polemizar. Pessoas dizem que tem que haver uma prevalência do patrimônio imaterial sobre o patrimônio material, que é mais importante preservar o imaterial do que o material. Isso é uma polêmica um pouco destituída de sentido, porque você não consegue falar em patrimônio material sem pensar no patrimônio imaterial. E o patrimônio imaterial desaparece se ele não tiver também as âncoras do patrimônio material. Eu não posso falar na festa do divino em Paraty se não existisse a cidade de Paraty. Não posso falar na festa de Santa Rita em Paraty se não existisse mais a igreja de Santa Rita em Paraty. Então, é óbvio que há uma conexão direta entre aquilo que está na cabeça, no sentimento, no gesto, na emoção, na poesia das pessoas, que é o patrimônio imaterial, e aquilo que está abrigando, albergando todo esse sentimento, que é o patrimônio material. E as nossas cidades de Ouro Preto e de Paraty, elas conservaram, na minha maneira de ver, muito bem o patrimônio material e imaterial, porque elas ficaram longo tempo tocadas pela inércia do processo socioeconômico. Em Paraty, isso tudo é muito mais recente. Vocês estão discutindo aí, tomando uma data limite, que é a construção da Rio Santos. Em Ouro Preto, nós podíamos situar nos anos 40 a instalação da primeira fábrica de alumínio no hemisfério sul, na calota sul do planeta. Essa iniciativa foi tentada nos anos 30, ela vai vingar nos anos 40. Houve uma resistência muito grande nos Estados Unidos, eram contrários, assim como eram contrários à exploração de petróleo, também eram contrários à fabricação de alumínio no Brasil. Essa fábrica foi implantada por um grupo de... foi um empresário, Gaúcho, Américo René Janetti, ele se instalou em Minas Gerais, se enraizou em Minas Gerais e criou a fábrica de alumínio e depois ele teve que vender para um grupo canadense, porque, senão, ele não conseguiria manter. Mas aí não era mais ouro preto, era alumínio preto. E hoje, nós temos também ferro preto. Então, esses ciclos, eu digo, uma logomarca para ouro preto, uma janela de Muxarabiei, uma logomarca para alumínio preto, uma janela basculante. Vocês podem perceber exatamente como a coisa vai mudar. Quem estava em ouro preto até conservava, ia tentar ver se encontrava um marcineiro habilidoso para ajudar a restaurar a janela e tal. Quem está em alumínio preto, ele já é do alumínio mesmo, ele quer uma janela basculante, porque ele não quer cupim na casa dele, ele não quer a abolação do patrimônio, ele quer uma garagem. Como é que ele vai ter uma garagem? Ele arromba o porão da casa dele, mas ele instala uma garagem, ele triunfalmente, porque o carro dele não pode ficar na rua. A rua nem comporta o carro, porque é uma ladeira de todo tamanho, mas ele quer colocar o carro dentro de uma garagem. Então, o morador, o habitante, e não é só o forasteiro que veio, nós reeditamos nas nossas cidades a guerra dos emboabas. Aqui tem uma guerra dos emboabas também. Em Tiradentes tem, em Ouro Preto tem, em Diamantina tem, nas cidades históricas geralmente tem. Em Tiradentes eles chamam os tiradentinos e os ETs, os extra-tiradentinos. Que é uma cidade também que ficou tomada por muita gente de fora que comprou casa, construiu casa, ampliou casa, reformou casa, fez casa de ET. Então, é um problema. Mas o problema mais grave foram as cidades que começaram a crescer sem planejamento. Ouro Preto teve um projeto de planificação do que seria o crescimento de Ouro Preto e Mariana no alvorecer, na aurora desse tempo, em 1970, quando iam começar os grandes empreendimentos de mineração de ferro. O IPHAN promoveu a vinda ao Brasil com o apoio da Unesco do arquiteto e urbanista português Alfredo Evangelista Viana de Lima, que fez um primeiro projeto para a preservação de Ouro Preto e Mariana, um trabalho integrado entre as duas cidades, porque Mariana está a apenas 10 quilômetros de Ouro Preto. Então, era necessário que se pensasse... A primeira coisa que ele disse, temos que pensar as duas cidades. São cidades irmãs, são cidades gêmeas, são cidades que se completam. Ouro Preto era a capital política com a presença do governador, capitão-general da tropa paga dos serviços do governo da capitania, e Mariana era a capital religiosa com a presença do primeiro bispo. O bispado foi criado em 1745 e o bispo tinha um poder imenso. A religião era ligada ao Estado e as duas maiores autoridades eram exatamente o governador e o bispo. Por isso, eles ficavam até a 8 quilômetros de distância para um não receiar que o outro se julgasse mais importante do que ele. Então, eles se equilibravam nessa distância. mas o Alfredo Evangelista Viana de Lima fez esse projeto que foi desenvolvido depois pela Fundação João Pinheiro, um órgão do governo de Minas Gerais, juntamente com o IFAM, mas esse projeto demorou muito a ser adotado. Quando ele já foi adotado nos anos 80, depois nos anos 90, o desastre já estava praticamente tido numa conta de irremediável ou sem retorno. Então, Ouro Preto e Mariana cresceram muito, cresceram mal. São cidades que guardam um contexto urbanístico que proporciona ao visitante, sobretudo a pessoa que chega e fica um, dois, três dias, você tem um impacto muito positivo da boa conservação do centro de Ouro Preto e também do centro de Mariana, mas o nosso entorno é muito problemático. Como também Paraty tem, você entra nesse tabuleiro de xadrez aqui do rio Peraquiaçu e o rio Matheus Nunes, você vê esse tabuleiro de xadrez, é muito fácil, até as peças se movimentam tranquilamente, os carros correm à volta. Muitas pessoas perguntam por que Ouro Preto não faz o que Paraty faz? Por que Ouro Preto? Ouro Preto é Paraty, é Paraty. Como eu vou fazer numa cidade longitudinal, Ouro Preto é uma cidade construída dentro de uma garganta, de um grande cânion formado por duas serras colossais, a Serra de Ouro Preto e a Serra do Itacolomi, que são partes da Serra do Espinhaço, que chama Espinhaço porque é a espinha que atravessa o centro do Brasil, espinha dorsal do Brasil. Como essa cidade que foi estrangulada ali, construída no lugar mais inóspito para o empreendimento urbano. E a cidade só surgiu ali porque havia um ouro de grande qualidade, o Ouro Preto, ao que eu me referi, e também porque essa garganta era um desfiladeiro pelo qual todo mundo tinha que passar para ligar o cabaguá, que é o mato ralo, o mato aberto, os portugueses traduziram por campo, cachoeira do campo, Itavira do campo, Congonhas do campo, a borda do campo, campo de Quieluz, que é Lafayette hoje, ao lado do Caeté, que eles traduziram por mato dentro. Caeté, Caá, a floresta, quem está dentro do Caá, dentro da mata, da floresta. Então, tinha Itavira do mato dentro, hoje nasceu Drummond, Santa Bárbara do mato dentro, Catasaltas do mato dentro, Conceição do mato dentro, Itambé do mato dentro, de um lugar para outro, passava-se por Vila Rica, até pela porta do palácio. Vocês podem ver, quem já teve a oportunidade de observar, o palácio dos governadores é fortificado. Ele tem lá as suas ameias, as suas guaritas. É uma fortificação e todo mundo tinha que passar por ali. Até hoje, não tem como evitar passar ali. Foi feita a rodovia do contorno, tirou uma parte do trânsito pesado, mas não há como, dentro da cidade, na circulação urbana, quase que é impossível ir de um lugar a outro de Ouro Preto sem passar pela praça, que era o centro da cidade e unia dois bairros, o bairro dos portugueses, o Pilar, ou Ouro Preto, propriamente dito, e o bairro dos paulistas, ou Antônio Dias, o bairro do bandeirante Antônio Dias. Os dois bairros estão lá até hoje. Então, o trânsito em Ouro Preto é um problema caótico. Aqui, o trânsito foi resolvido nesse espaço demarcado da planta histórica de Paraty, no tabuleiro, mas a gente tem logo ali adiante já um trânsito bem confuso, porque é muito difícil, hoje, no país do automóvel, que é o nosso país, é muito difícil ter soluções para isso. Aliás, uma pessoa dizia outro dia que o país rico não é aquele país em que todo mundo tem carro, não, é aquele país em que todo mundo toma transporte público. Porque aí você pode levar de metrô, vai de ônibus, tudo facilita, não precisa de ter tanto carro na rua. Mas nós temos muito carro na rua e esse é um problema angustiante, tanto para Paraty quanto para Ouro Preto. Mas o problema principal, eu acho que é um problema de uma outra dimensão, dessa dimensão imaterial, que é o sentimento das cidades. Qual é o destino dessas cidades? O que elas vão ser realmente? Como compatibilizar o desenvolvimento urbano, portanto, socioeconômico, em consequência, turístico, porque o turismo é uma atividade econômica fundamental, decorre inapelavelmente da própria preservação do patrimônio, é a resposta socioeconômica que se dá à preservação do patrimônio e à ativação da vida cultural. Quanto mais Filipe tiver aqui, mais turista vai ter, independentemente até do patrimônio edificado ou do patrimônio imaterial. Já são outros insumos hoje, outros instrumentais, outros atrativos, que complementam, fazem uma moldura para a cidade histórica e suas tradições e sua arquitetura. Quanto mais se investir em cultura, mais vai crescer o turismo, mais vai haver diversidade, mais gente vai vir de toda parte. E o que é, então, o que resta de Paraty? O que somos? O que fomos, o que somos, o que seremos, o que queremos ser? Essa é uma questão que eu sei que é muito forte aqui, como é também em Ouro Preto e em Tiradentes. Em Tiradentes, aconteceu um fenômeno que um bairro de Tiradentes, ou um distrito de Tiradentes, denominado Santa Cruz de Minas, um antigo porto real, é uma região onde havia um porto fluvial no Rio das Mortes, entre São João del Rey e Tiradentes. Esse porto real se desenvolveu e virou Santa Cruz de Minas. A população tiradentina migrou para Santa Cruz de Minas. Moram em Santa Cruz as pessoas que trabalham em Tiradentes. E moram em Tiradentes as pessoas que chegam lá no fim de semana de helicóptero, de carro, de carruagem, de tudo o que elas quiserem. Então, a cidade de Tiradentes vai perdendo um pouco o que é o ser tiradentino ou sanjosefense, como eles vão dizendo, até buscando o primeiro nome de São José del Rey. O que é ser sanjosefense, o que é ser tiradentino, o que é ser ET, esse tiradentino? Porque a cidade fica um pouco... Ela está colocada em uma outra dimensão. Ela tem um festival de cinema em janeiro, a Mostra de Cinema de Tiradentes, já completou 15 anos. Também um pouco como a Flip, marca Tiradentes, vem milhares de pessoas, tendas, são armadas nas praças da cidade para a projeção dos filmes, porque a cidade não tem cinema, ela tem um auditório, um cine, teatro, um auditório muito bom, o Centro Cultural Ives Alves, mas ela não tem um cinema propriamente. Durante um ano, ela, eventualmente, pode ver um filme no Centro Cultural, mas ela não tem. É tudo feito nessa época de janeiro. e outros eventos importantes. Hoje tem um grande festival de gastronomia, tem ótimos restaurantes, as pessoas gostam de ir para lá e fazem esse festival de gastronomia. Tudo isso vai agregando novas dimensões, novos valores, até culturais, à cidade. Então, há o questionamento de grupos que têm dificuldade de lidar com isso, de assimilar, de absorver, se sentem aguados, invadidos, e partem, às vezes, para o conflito ou para o rancor. Então, isso nós vamos ver em todo lugar. Há a discriminação de parte à parte, há preconceitos que ficam, às vezes, dissimulados e se instalam em interstícios de desconforto, de incômodo, tanto entre os que moram, que são nativos, que são locais, e os alienígenas, os que vêm, e isso vai criando um desconforto muito grande. Eu acredito que só iniciativas como essa de debate, em que essas coisas possam ser desmistificadas, e que a gente vê que é natural, a cidade ficou parada no tempo. Durante o século XIX, ela estava parada no tempo. Durante o século, Ouro Preto estava parada no tempo, Paraty estava parada no tempo, Tiradentes estava parada no tempo. Em Tiradentes, com a estrada de ferro a que eu me referi de 1881, lá por 1900, 1910, as pessoas compravam, alugavam um vagão no trem para buscar demolição de casas em Tiradentes e usar, como a gente chamava, o baldrame de novas construções em São João del Rey. São João del Rey é uma cidade marcada pelo ecletismo, como ela se desenvolveu, eu disse isso no final do século XIX, na segunda metade do século XIX, ela tem muitas construções ecléticas, o Ifã, até no primeiro momento, tombou apenas algumas ilhas setecentistas e deixou o ecletismo, que é uma pena, porque hoje eles estão destruindo o ecletismo, já destruíram o que tinham que destruir do século XVIII, agora estão acabando com o século XIX e o começo do século XX, que não tem uma proteção evidente como a que, felizmente, caiu sobre algumas manchas de século XVIII em São João del Rey. E Tiradentes, alguma coisa foi reconstruída lá também, porque a cidade estava muito atingida, muita coisa se ruiu em Tiradentes, porque a cidade ficou praticamente abandonada, São João del Rey cresceu e Tiradentes se estagnou. Com Paraty, havia muita casa que caiu aqui, hoje a gente vê às vezes uma fachada e atrás houve uma nova construção, você entra, aquela fachada é como se fosse uma portada, uma colunada que dá acesso a um pátio e atrás tem uma outra casa porque tudo já havia caído. A cidade renasceu, como então enfrentar esse novo tempo? É um tempo que tem que buscar os remanescentes, ele tem que buscar a sua herança do passado, herança é patrimônio, em inglês não se usa tanto patrimony, usa-se heritage, e nós temos que às vezes falar também em herança para a gente lembrar que patrimônio fica parecendo que é uma coisa oficial, tombado, com carimbo e herança ainda está mais próximo, é mais familiar para a gente lembrar que patrimônio que vem de pai é como herança também que a família nos lega e que a terra nos deixa, que a cidade, que as ideias, que os sentimentos, que o passado deixam alguma coisa para a gente. Então, o passado é um sentido que Alceu Amoroso Lima dizia em uma conferência em Ouro Preto, ele falou uma vez, passado, para nós, não é aquilo que passou, é aquilo que fica do que passou, é a permanência e isso para ti tem uma força enorme, tem um legado, tem um patrimônio, tem uma herança, tem algo que ficou aqui que não passará, isso não passará, no sentido de que não se diluirá a cidade pode ter todas as dimensões, pode ser declarada pela Unesco patrimônio ou paisagem ou cidade, o título que for finalmente definido, mas ela continuará sendo essa cidade que tem uma série de contribuições importantes da sua própria história, da sua gente, das tradições que ficaram, que passa também pelos caissaras, que passa pelos índios que habitam a região, uma série de contribuições, não é só um patrimônio luso paratiense, mas também é um patrimônio luso, afroameríndio, paratiense, que deve lembrar a todos, porque alguém pode dizer que queria que a cidade guardasse a sua tradição barroca, católica, lusitana, ou eu queria que a cidade guardasse a sua tradição africana, que está nos engenhos, está na aguardente que foi fabricada aqui, que tomou o nome de Paraty, tem os engenhos de cana, outro não, mas os índios que moram na região, os índios que são os donos da terra, foram os primeiros alijados, os primeiros excluídos, eles não vão ser incluídos agora, então as pessoas que trouxeram uma contribuição econômica para esse novo ciclo, elas também têm que ser marginalizadas ou expelidas, porque elas estão participando de um novo ciclo da cidade, talvez o que nós tenhamos é que criar valores de agregação, de soma, de interação, para que, como a gente procurou fazer em Ouro Preto, ou procura fazer, não há uma solução, não existe uma fórmula pronta para isso que eu possa trazer de Ouro Preto, adaptar aqui ou levar daqui para lá, porque cada caso é um caso e há muitos ingredientes nessa história toda, mas, de uma certa forma, é o mesmo processo, o processo da cidade que teve uma exuberância, criou uma cultura fortíssima, legou o patrimônio, depois ficou estagnada no tempo, vive novos ciclos econômicos, muitas vezes em conflito, em contradição, em contraste, ou criando profundos traumas com relação àquilo que era a tradição. Então, isso é um grave problema, mas nós só resolveremos isso quando desmistificarmos o problema. Ele não é um problema, ele é uma realidade e tem que ser tratado como realidade. Nós temos que buscar as soluções exatamente fomentando a ação cultural, a reflexão, o debate, a consciência crítica, uma visão larga e generosa desses processos. Nós devemos ser conservacionistas e não conservadores, no mau sentido da palavra dos conservadores retrógrados. Se nós somos conservacionistas e não conservadores reacionários, nós temos que estar abertos para o novo. E isso, eu acho que é o caminho que nós temos a seguir em Paraty, em Ouro Preto, nas chamadas cidades históricas, essas cidades que são verdadeiras cidadelas de uma cultura que estão hoje sendo invadidas e ameaçadas, mas que tem muito para transformar tudo e criar a cidade do futuro, a cidade que nós queremos. muito obrigado. Obrigado. Eu, aqui, ao fazer a introdução, esqueci de dizer uma coisa que um amigo em comum, o Nilando Beirão, falou, eu fui perguntar para ele, ele falou, o Ângelo Oswaldo é um enciclopedista, é um homem do século XVIII, falou, que tinha uma cultura vastíssima que conhece, enfim, não preciso nem completar aqui a frase porque esse passeio histórico todo foi uma coisa muito importante para a gente compreender onde estamos, onde viemos. Você tem uma atuação cultural, você é desses personagens que em cidades como Paraty, Tiradentes também, eu penso, por exemplo, o Antônio Masque em Tiradentes foi um grande articulador cultural, um grande aproximador da população local com os tais dos ETs, que não são tão ETs assim, no final das contas. Você, nos anos 70, se seroneou muitos estrangeiros, artistas que foram ao Ouro Preto, não é? O Julio Cortázar, por exemplo, escritor argentino, Elizabeth Bishop, grande, grande, poeta americana que morou em Ouro Preto durante muitos anos e, inclusive, visitou Paraty. Como foi essa criação desse caldo cultural nos anos 70, que eu acho que Paraty também viveu paralelamente, que permitiu isso, que artistas, pintores, viessem para aqui? Em Ouro Preto teve o Living Theater, que era um grupo de teatro alternativo que foi preso pela ditadura lá numa situação complicada. Como é que é essa efervescência cultural? Isso faz parte desse patrimônio material também? As nossas cidades atraem, atraem pessoas singulares. e nós não podemos ver isso como um mal ou como um incômodo, alguma coisa que perturbe a placidez do dia a dia ou o cotidiano dos moradores tradicionais. Eu acho que, ao contrário, essa atratividade exercida por Ouro Preto ou por Paraty, ela enriquece a vida do cidadão. O turista, ele tem acesso à cidade, ou o que ela oferece, uma vez na vida, outra na morte, se ele conseguir, ou que ele venha periodicamente, mas é um relacionamento periódico. O morador tem isso permanentemente, à disposição dele. Então, eu acho que as pessoas têm que também sair de uma posição um pouco reclamona. Eu fui prefeito de Ouro Preto três vezes, e nos três mandatos eu dizia às pessoas que pegam a palavra reclamação, cortam no meio e ficam com a ação, porque aí você já vai ajudar, você vai ter uma ação mais dinâmica. Você foi prefeito de Ouro Preto e de Alumínio Preto ao mesmo tempo, não é? Foi prefeito de Ouro Preto e Alumínio Preto ao mesmo tempo. Eu fui prefeito de Ouro Preto e de Alumínio Preto. Eu tinha que conviver com a realidade da cidade, que é multifacetada. Há uma diversidade cultural e eu tinha que tratar, eu tinha que perceber o conjunto. Eu digo, eu sou, como prefeito de Ouro Preto, eu posso dizer que eu era o curador de Ouro Preto, mas, ao mesmo tempo, eu era o síndico, como se diz em italiano, o síndaco, eu era o síndico da massa falida. Eu tinha que enfrentar todos os problemas, os desafios da cidade, até essas contradições. E é claro que o mundo inteiro passa por Ouro Preto. Quero registrar aqui a presença de Dom João, que várias vezes esteve lá, inclusive uma vez foi nos visitar com a tia dele, a princesa Dona Isabel, que era a condessa de Paris, herdeira do trono da França, e ela andava pela rua tranquilamente. E eu me encontrei com uma senhora negra, muito amiga, Efigênia Sabará, que tocava órgão na matriz do Pilar. E eu estava ao lado de Dom João e Dona Isabel e duas netas dela, princesas espanholas. E eu apresentei Efigênia Sabará, que é uma nossa grande tecladista, pianista da Igreja do Pilar, a princesa Dona Isabel. Ela olhou e falou assim, muito obrigada. Foi uma coisa completamente surrealista. Ela imaginou aquela própria princesa Isabel, que era uma neta da princesa Isabel, que estava diante dela. Isso foi quando? Isso foi em 90 e poucos. Mas muita gente do mundo inteiro passa por Ouro Preto. Em especial, eu gostaria de lembrar que eu tive o privilégio de encontrar em Ouro Preto com o Viana de Lima, esse arquiteto português que trabalhou na recuperação de várias ruínas romanas em cidades portuguesas, trabalhando para a Unesco. Depois ele também fez um trabalho grande em cidades mediterrâneas. Eu me encontrei em Ouro Preto com o Paolo Portuguesi, que é um dos mais importantes arquitetos italianos. E ele queria conhecer a obra do Aleijadinho, pela Igreja de São Francisco de Assis. Eu estive em Ouro Preto com o Germain Bazin em 1989. Ele morreu um pouco depois, ele já tinha 90 anos. E ele veio participar do Congresso do Barroco no Brasil. Germain Bazin veio ao Brasil pela primeira vez. Logo depois da guerra, a França livre, a França que restabeleceu a Quarta República, a França envia o Bazin com uma missão cultural ao Rio de Janeiro. Ele visita a igreja, a capela de São Francisco da Penitência, da Ordem Terceira de São Francisco da Penitência, no Convento Santo Antônio, no Lago da Carioca, e fica impactado pelo Barroco brasileiro. E quer conhecer mais, ele vai a Minas Gerais e decide, com o apoio de Rodrigo Melo Franco de Andrade, Andrade, diretor do IFAM, escrever um livro sobre o Barroco brasileiro e sobre o Aleijadinho, que foi um livro fundamental, a leitura que ele fez. Eu conheci também o John Burry, que está vivo, deve ter noventa e tantos anos, mora em Londres. Esse Burry era um sujeito que estudou em Oxford e Cambridge. Ele estudou engenharia e história da arte. Veio para o Brasil como engenheiro da Shell, no final dos anos 40, anos 50. E ele também escreveu, dedicava aos fins de semana dele o tempo livre, ali engenheiro da Shell, petróleo, e dedicava o tempo dele a pesquisar sobre o Barroco. Ele se especializou no Rococó, tem livros importantes sobre o Rococó. Eu estive com ele também em Ouro Preto. Você estava lembrando o Júlio Cortázar, em 1973, ele quis conhecer Ouro Preto, queria conhecer o Aleijadinho. E eu tenho visto que, curiosamente, na Argentina, houve, desde os anos 40, um interesse muito grande em torno do Aleijadinho. Um brasileiro que estava lá, exilado do Estado Novo, publicou uma plaquete sobre o Aleijadinho em Buenos Aires em 1943. Em 1945, o Coppola, Horacio Coppola, que morreu agora com cento e tantos anos, o maior fotógrafo argentino, ele veio ao Brasil para fotografar o Aleijadinho, em 1945, e ele deixou fotografias magníficas. Hoje, 150 delas estão incorporadas, fotos que ele fez em Minas Gerais, do Aleijadinho, estão incorporadas ao Instituto Moreira Salles. Acaba de publicar um livro do Horacio Coppola com essas fotografias. São fotografias magníficas. Pedra, cedro e luz. Exatamente. E eu fiquei muito impressionado quando vi essas fotografias. Logo que o Moreira Salles comprou, eles me mandaram algumas fotos pedindo para o senhor ajudar, para identificar de onde era. E, claro, identificamos tudo. e é incrível porque algumas peças, algumas esculturas do Aleijadinho estavam com repinturas e que as tornavam até um... Elas não têm até muito da sedução. Nós podemos dizer que uma imagem restaurada na sua originalidade, com aquela pintura do Ataíde, o mestre Manuel da Costa Ataíde, foi quem encarnou, como se dizia, quem pintou as 66 figuras de cedro dos passos de Congonhas, feitas pelo Aleijadinho e seu ateliê. Elas estavam repintadas porque, antigamente, com a dificuldade de iluminação, a luz de candeeiro, a fuligem das velas dos candeeiros, aquilo ia criando uma camada escura por cima das pinturas. Não era por ignorância, não era porque eles não sabiam restaurar, aquilo já estava sujo, feio, e pintavam de uma tinta só, sem o cuidado, com a policromia original. Mas isso, quase que como uma capa, uma casca, uma veladura, protegeu a policromia original e os restauradores chegam e conseguem resgatar o original. Em algumas peças do Aleijadinho, que estavam marcadamente enfeiadas, vamos dizer assim, por essas repinturas, repinturas, o Horácio Coppola, com o olho dele de um dos maiores fotógrafos do mundo, ele captou a força expressional da escultura aleijadiana. É uma fotografia espetacular. Então, o Cortázar já tinha visto isso. Abelardo Arias, um escritor argentino, que escreveu um romance sobre a vida do Aleijadinho. Damien Bayon, que era um argentino que morava em Paris, crítico de arte, historiador da arte, também escreveu sobre o Aleijadinho. Essas pessoas todas que foram revelando, que foram projetando a importância do Aleijadinho. E Ouro Preto foi a primeira cidade, o primeiro bem brasileiro escrito no patrimônio da Unesco, em 1980, por duas razões. Primeiro, por causa do Aleijadinho. ele nasceu em Ouro Preto em 1738 e ali morreu em 18 de novembro de 2014, de 1814. Acabamos de comemorar o bicentenário do falecimento do Aleijadinho. Ele está enterrado em Cova da Boa Morte, na matriz de Nossa Senhora da Conceição de Antônio Dias. Então, pela importância da obra do Aleijadinho, foi escolhida a cidade de Ouro Preto. Primeiro. Segundo, pelo risco. em 1978 para 1979, Ouro Preto quase desapareceu com as chuvas intensíssimas que desabaram, então, sobre a cidade, desde outubro até praticamente abril. De outubro de 1978 a abril de 1979. Foi uma coisa terrível. A Igreja de São Francisco de Assis, que é a obra-prima do Aleijadinho como arquiteto, entalhador e escultor, ela está toda presa por toda uma cortina atirantada que teve que ter sido construída atrás da igreja, segurando a encosta. A Igreja das Mercês, de cima, logo na entrada da cidade, ao lado do Palácio dos Governadores, Escola de Minas, também tem um cinturão atirantado ali para prendê-la. Houve desmoronamento por toda a parte que choveu tanto. Vocês conhecem isso muito bem aqui, porque tem a cidade Paraty está no plano, mas a Rio Santos toda hora oferece um espetáculo da natureza, como em Angra, também toda hora há esses deslizamentos, sobretudo onde se interfere de uma maneira inadequada. O curioso em Ouro Preto é que nunca caiu nada onde se construiu no século XVIII até o meado do século XIX. Todos os deslizamentos ocorrem em áreas de ocupação recente, de 1950 para cá, porque exatamente não se seguiu o padrão que os portugueses e os africanos sabiam muito bem que deviam respeitar as áreas passíveis de deslizamento. ninguém cortava um morro para enfiar uma casa ali. Você construía a casa em cima, fazia o baldrame de pedra para deixar a água escorrer e não feria a montanha, você não agredia a montanha, não fazia uma secção no terreno. Começaram a fazer isso, uma vai cair em cima da outra e nós temos volta e meia um problema gravíssimo em Ouro Preto. Então, Ouro Preto foi incluído no patrimônio mundial por causa do risco. A noção de patrimônio mundial contempla o risco que esse patrimônio oferece. E foi, aliás, até como uma advertência ao Brasil, que o primeiro bem tinha uma grande qualidade artística, histórica, arquitetônica, urbanística, mas tinha também um risco. O risco não só dos grandes acidentes provocados pelas intempéries ou pela própria natureza causados por deslizamentos de terreno, mas o risco também do crescimento desordenado, a necessidade de planejamento e organização do espaço urbano e da ocupação do sítio. Isso aí é uma coisa que tem que se pensar muito. E eu vejo nessa linha Paraty também, que recebe gente do mundo inteiro, é uma cidade admirada e que tem essa candidatura posta, levantada para o patrimônio da humanidade. Eu acho que é perfeitamente justificável e ela deve associar também a questão da natureza, a Bahia, a montanha, o mar e a montanha, a implantação da cidade aqui neste grande quadrilátero. Isso é muito importante para que o urbanismo, arquitetura, paisagem, cultura, patrimônio, material e imaterial se associem para garantir a cidade um título que deve ser usado como um instrumento de defesa. Eu tenho sempre arruído o governo federal nesse sentido. Se nós damos esses títulos, começando pelo patrimônio nacional, a um bem, ele tem que ter uma contrapartida. A proteção não é apenas um cartorial, ela tem que se efetivar através de programas e de mecanismos que tornem possível, não apenas uma ação tutelar do governo federal, estadual ou municipal, mas em conjunto com a própria sociedade, uma política pública. Política pública quer dizer exatamente aquela que envolve o Estado, federal, estadual e municipal, a sociedade e o cidadão. Muito bem. Chegamos ao final, infelizmente, da nossa primeira sessão do ciclo de debates. Eu agradeço muitíssimo a honra de ter aqui você, Ângelo Osvaldo, presidente do IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus, ex-prefeito de Ouro Preto, uma figura cultural central para Ouro Preto. E é muito importante para a gente aqui em Paraty ouvir esse paralelismo que existe entre essas duas cidades. Muito obrigado. Convido a todos para ficar para as próximas duas sessões de debate que vamos ter aqui. A próxima vai ser os ecossistemas do território, que vai falar sobre o mar, a Baía de Paraty, com o biólogo Rodrigo Leão de Moura e com o Amirtan, que é o líder comunitário e pescador aqui na região. Em seguida, teremos o Carlos Alberto Doria conversando com o Zé Ferreira sobre o território caissara. Muito obrigado, Ângelo Osvaldo. Até a próxima sessão. A conferência não foi gravada? Foi gravada. Tenho a impressão que foi gravada, sim. Para todo mundo estudar depois. O que foi gravada? Obrigado.